Música Vamos nessa então, muito boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar nesta sexta-feira dia 29 de agosto diariamente de segunda a sexta-feira das seis e meia às sete horas da noite tem Radar ao vivo direto aqui dos estúdios da TVE sempre levando muita música, cultura e informação até tua casa no programa de hoje quem vem mostrar sua música é Vilena e Banda que lança o EP Sol e Lua e também hoje tem uma reportagem da Fernanda Fel sobre mercado de vinil só no primeiro semestre de 2014 mais de 4 milhões de LPs foram vendidos nos Estados Unidos e a gente vai falar aqui no Radar sobre o comércio dos vinis, sobre a produção musical, sobre esse artefato de coleção que são os vinis É isso aí, ainda falando sobre vinil, conversamos com o Gustavo Fogaça, diretor do filme A Casa Elétrica que está entrando em cartaz O longa conta a história da primeira fábrica de gramofones porto-alegrense e a segunda prensadora de vinil da América Latina Vamos de música ao vivo para iniciar o radar desta sexta-feira ao som do Vilena e Banda Você foi pra aquele lugar Em que a vida te faz sorrir, te faz ser demais Lá é um paraíso na ilha Uma trilha que te leva pra uma vida Eu sei que você não quer sair Não quer sair, não Eu vou te levar pra lá Pra você conhecer o paraíso das coisas simples, das coisas simples Um aperto de mão, um abraço, um beijo no rosto, sei lá Tenho baralho perto, você anda descalço e não precisa se preocupar Eu vou pra ilha, eu vou pra ilha Eu vou pra ilha, pro lado de lá Eu vou pra ilha, eu vou pra ilha Oh, 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 yeah Gente, o reggae é meu, brother Você foi pra aquele lugar Em que a vida te faz sorrir, te faz ser demais Lá é o paraíso da ilha Uma trilha que te leva pra uma vida Em que você não quer sair, não Não quer sair, não Eu vou te levar pra lá Pra você conhecer o paraíso Das coisas simples, das coisas simples Um aperto de mão, um abraço, um beijo no rosto Sei lá, tem um baralho perto Você anda descalço e não precisa se preocupar Eu vou pra ilha Eu vou pra ilha Obrigado Esse é o som do Vileno e Banda Mesmo com as novas tecnologias Com acesso facilitado ao universo de músicas pela internet O que está em alta mesmo são os vinis O conhecido bolachão, que nasceu lá na década de 40 Está movimentando o mercado nacional e internacional O Rafael Tudesco é produtor musical nos Estados Unidos E trabalha na produção e masterização de vinis Pra ele, o mercado do vinil vem conquistando a nova geração Do último ano pra cá, teve um aumento de 32% de vendas de vinil E uma baixa de 14% de vendas de CD, né Então nisso já mostra que o pessoal está buscando um pouco mais Adquirir um produto meio especial, assim, né E às vezes, em vez de comprar um CD Pum, o pessoal prefere comprar algo que seja colecionável Que tenha uma capa mais legal Então tem o fato dos 180 gramas Que é um vinil um pouco mais grosso Com uma qualidade sonora um pouco mais avançada, né Essa ideia, esses detalhes, essas características todas que tu citaste São alguns dos elementos que estão fazendo com que o vinil volte tão forte agora? Eu acredito que sim, né Porque hoje em dia, muitas pessoas não... É difícil até as pessoas, pô, sair e comprar CD, etc e tal Eu conheço pessoas jovens, assim, de 15 anos, coisas assim Que alguns mal sabem o que é um CD, sabe Então... E querendo ou não, agora com o vinil É uma coisa um pouco mais exclusiva, assim A capa mais trabalhada, né E também tem um pouco daquele ritual de ouvir música Aqui no Brasil, a única fábrica de LPs da América Latina Teve um aumento de 126% nas vendas nos meses de março e abril A Juliana Baldi é colecionadora de vinils e DJ Pra ela, discotecar com vinil é mais prazeroso e desafiador Do que com as novas tecnologias e novas mídias Uns dizem que o som é melhor, tá? É, né? Mas às vezes o MP3 também é... O som é legal com o CD, né? Mas o vinil, ele... O som fica mais gordo, que nem a gente chama, né? É mais legal E tem todo aquele lance do ritual, né? A capa diz muito sobre o disco, né? E depois tu botar na agulha, botar no ponto Tu não sabe quando a música vai acabar Porque não tem nenhum tempo ali te dizendo Então também é um desafio, né? Tu discotecar com isso, né? Então se torna mais prazeroso Porque é muito diferente, né? De tu tocar com isso do que com a ajuda de outras coisas O que todo mundo que curte vinil concorda É que ouvir música é mais do que apertar o play E ultrapassa as gerações e o tempo A nova geração tá se ligando que o vinil também Não é simplesmente música E sim uma experiência musical ao redor disso Querendo ou não, as coisas vão e vêm Mas isso vai ficar pra sempre, né? Então, vinil tá aí há muitos anos, sabe? Então, de repente, daqui a 100 anos O pessoal ainda vai tá pegando esse vinil aí na mão E ouvindo, sabe? Ele é diretor do filme A Casa Elétrica Tudo bem, Gustavo? E aí, Pia? Beleza? Prazer estar aqui no radar de novo Que bom, cara Esse filme A Casa Elétrica é uma ficção? Como é que é essa história? Ou é uma história real? Então, é um filme que conta a história da Casa Elétrica Que foi a primeira fábrica de gramofones da América Latina E a primeira fábrica de discos também Na verdade, foi a segunda prensadora de discos da América Latina, né? E é uma história real que aconteceu aqui em Porto Alegre No começo do século passado E que é incrível, assim Porque ela conta a história do Saverio Leonetti Que foi um italiano que chegou aqui em Porto Alegre E ele descobriu que a cidade era muito musical Tinha muitas bandas Havia muitas fábricas de instrumentos Havia um interesse, assim, das pessoas pela música Só que ela era um pouco inacessível Porque naquela época se escutavam discos em gramofones, né? Que é aquele aparelho que tem aquela corneta, né? Com aquela agulha bem pesada E os gramofones eram uma peça de tecnologia muito cara Não era de fácil acesso as pessoas terem aqui em Porto Alegre, né? Não, não era Eles vinham da Europa, né? Um preço muito caro E demorava muito tempo pra chegar aqui Então era só a elite que tinha gramofones Então o que o Saverio Leonetti fez? Ele viu, bom Aqui um espaço Um potencial grande pra um produto comercial Porque ele não era do mercado da música Ele era um calçadista, um italiano Que tava indo pra Buenos Aires E parou aqui por causa de um problema no barco dele E resolveu ficar E viu uma oportunidade de trabalho E viu uma oportunidade Aí ele começou a fabricar gramofones Metade do preço do que eram os europeus Fabricados aqui E vendidos na loja dele que ele tinha na rua da praia E aí quando ele democratizou o acesso a gramofones O que ele fez? Bom, agora todo mundo tem gramofone em casa Vou começar a gravar discos E aí ele começou a trazer artistas do Rio Grande do Sul inteiro Do Rio de Janeiro, de São Paulo De Buenos Aires, de Montevideo E começou a gravar esses discos Só que aquele processo ele era muito atrasado Era um processo que era uma corneta gigante Onde se colocavam os artistas ali na frente daquela corneta E tinha um take só pra fazer Gravava de uma vez Já gravava já no vinil direto É, na verdade Isso até antes Anterior era o vinil Aquilo não era vinil O vinil é um material plástico Aquilo era massa de carnaúba Então se fazia uma gravação E que dava uma matriz E essa matriz só podia fazer 50 cópias Se quisesse fazer mais tinha que gravar de novo O que mostra também a qualidade dos músicos daquela época Porque eles tocavam de uma vez só valendo E valia Isso fez com que Porto Alegre também se tornasse um polo musical Né, Gustavo? É, isso é uma história incrível Porque no começo do século passado Havia dois gêneros musicais que estavam surgindo Que era o samba e o tango Um que é a música, digamos, mais famosa dos nossos irmãos E uma que se tornou o emblema musical brasileiro Né, é... E se diz assim, digamos, fatos históricos Que o primeiro samba gravado na história Foi pelo telefone do Donga em 1917 No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Só que em 1913 já se gravavam sambas em Porto Alegre na Casa Elétrica Havia uma dupla chamada Os Geraldos Que era composta por Geraldo Magalhães e Nina Teixeira Que era uma cantora Ele era o compositor e tocava violão E gravaram, assim, uns 15 sambas diferentes, né? O primeiro deles se chamava Iaia Me Diga E a gente reconstitui isso no filme, né? Que legal E já se gravava tangos em Buenos Aires Assim, era um, digamos, um gênero muito underground Assim, né? Não era uma coisa muito popular Só que não havia fábrica de discos em Buenos Aires Então, o que se fazia? Se pegava aquela matriz Se fabricava na Europa E se vendia Só que era muito caro fazer todo esse processo E a proximidade geográfica fez com que os músicos viessem gravar isso aqui em Porto Alegre Aí o Francisco Canaro Que era o rei, o rei del tango Que era o grande maestro de tango daquela época Veio a Porto Alegre E gravou El Chamujo Que foi o primeiro tango Isso, assim, reconhecido pelos livros de história O primeiro tango gravado e prensado na América Latina Foi El Chamujo Gravado aqui na Casa Elétrica É inaugurada a Casa Elétrica em 1913, né? Cara, aqui pertinho, né? Na TVE, no bairro Glória, né? Isso, na Rua Sergipe Até hoje tá lá o prédio, né? Tombado pela prefeitura É um patrimônio da cidade Só que ele tá quase caindo abaixo, né? Os proprietários lá não querem fazer uma reforma Porque ele é uma propriedade privada Infelizmente é um patrimônio da cidade que tá um pouco abandonado, né? O filme é bem interessante A gente tem bastante coisa pra falar Também tem um doc desse filme, né? Mas falando especificamente do filme Foi lançado semana passada, né? Né, Gustavo? Sim E agora quais são os próximos lançamentos do filme? Nós terminamos o filme em 2012 Fizemos uma rodagem aí de festivais, né? Tivemos em Gramado, Festival do Rio Estivemos em Lisboa, na Colômbia, em Florianópolis, enfim E o lançamento comercial dele aconteceu a semana passada Ele tá em cartaz na sala Eduardo Hirtz Da Casa de Cultura Mário Quintana Sessões todos os dias, às 17h às 19h30 Também tá em cartaz em Guaíba, em São Leopoldo Aliás, até hoje há uma sessão gratuita Acho que é às 19h, né? 19h já tá aí no vídeo de vocês aí Entrada Franca Isso, e também ele tá em cartaz em Florianópolis E em outubro nós vamos a São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília Legal, obrigado pela tua presença aqui no Radar E boa sorte com esse filme Obrigado, irmão Agradeço ao Radar e todo mundo que tá convidado A ver essa história incrível Porto Alegrense de música Legal, Gustavo A gente faz um pequeno intervalo E já voltamos com mais Radar desta sexta-feira Não sai daí Não sai daí Não sai daí